Desde a última sexta-feira, o diretor de articulação política da Assembleia Legislativa de Goiás, Joel Santana Braga Filho, de 57 anos, está internado na UTI desse hospital particular aqui em Goiânia, no setor oeste. A informação de que ele está com coronavírus e também pneumonia foi confirmada pela família e também pela Assembleia Legislativa. Antes de ser internado, ele se reuniu com diretores lá da Lego. Joel e a mulher viajaram para Portugal no carnaval, mas há suspeita que essa contaminação por coronavírus também possa ter acontecido lá em São Paulo. Não há informação se a mulher dele também apresenta sintomas dessa doença. As primeiras informações são que ele está na UTI apenas para ser monitorado, está consciente e respira sem ajuda de aparelhos. As atividades na Assembleia Legislativa estão suspensas por 15 dias, seguindo o decreto do governador Ronaldo Caiado.